Música Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a vela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Numa estação Uma primavera Sentimentos são Como uma canção Para a mela e a fera Sentimentos são Sentimentos são Como uma canção Para a mela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa É uma chama acesa Sentimentos são Como uma canção Para a mela e a fera Sentimentos são Obrigado.